Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aí novamente. Se você não assistiu a aula passada, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isto, basta clicar no card que aparece aqui em cima que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? Conforme o artigo 102 da Constituição, o STF é o órgão máximo do Judiciário e a ele compete a guarda da Constituição da República Federativa do Brasil. O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros. Todos com idade igual ou superior a 35 anos e todos brasileiros natos. Essa condição é porque eles, no caso de serem presidentes da corte, entram para a linha sucessória da presidência da república. Seus membros são escolhidos e nomeados pelo presidente da república. Embora essa nomeação esteja vinculada à decisão do Senado, que deve aprová-la por um coro de maioria absoluta. Entre as principais atribuições do STF, está a de julgar ações diretas de inconstitucionalidade contra leis e atos normativos federais e estaduais. Considerando ações penais, o STF destaca-se por julgar, em caso de infrações comuns, o presidente da república, os seus ministros, os membros do congresso nacional, os próprios ministros do tribunal e o procurador-geral da república. Segundo a Constituição de 88, as forças armadas têm como missão a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. É importante ressaltar que a garantia da lei e da ordem deve responder à iniciativa de um dos três poderes da república. O texto constitucional deixa claro ainda que a disciplina e a hierarquia devem ser a base da organização das forças armadas. Por falar em hierarquia, o comandante supremo das forças armadas é o presidente da república. Podemos considerar ainda a preocupação do constituinte originário com a questão da segurança nacional, quando no artigo 5º, no inciso 44, ele classifica como crimes imprescritivos e inafiançáveis a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Todo poder emana do povo, mas como a Constituição prevê a manifestação da vontade do povo? No primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único, o texto constitucional afirma todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes ou de forma direta nos termos desta Constituição. Será que a Constituição prevê formas de o povo exercer o seu poder de forma direta? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para o próximo vídeo. Ok, gente? Um grande abraço e até lá!